Música E hoje a dica comercial aqui do canal Assisit é o Residencial Viverde e nós vamos conversar com o Mufid de Araújo, que é o gestor da Interpale Construtora e vai contar para a gente como que está sendo construído esse residencial que está prontinho para você morar. Música O Residencial Viverde é um condomínio fechado com 72 casas. Nós programamos a construção desse condomínio em três fases. A primeira fase foi com 20 casas e elas todas vendidas. A segunda mais 16 casas. E nós já estamos começando a construir a terceira fase, que são 36 casas. Todas elas já começaram a ser comercializadas nessa terceira fase. Dentro do nosso condomínio nós temos pre-ground, salão de festa, uma ampla praça, fora o paisagismo que existe da própria natureza aqui na região. O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida, podendo se pagar até em 360 meses. O Residencial Viverde está pronto para morar. Hoje em Assis você não vai conseguir encontrar um empreendimento que você pode morar imediatamente. Então esse é o nosso diferencial. Nós construímos os imóveis primeiro para depois ser comercializado. Isso é um diferencial muito grande. Gente, para provar como é maravilhoso morar nesse Residencial Viverde, eu vou chamar a família da casa ao lado, que é a casa número 5, e eles vão contar para a gente por que eles escolheram comprar a casa nesse Residencial. A gente optou pelo Residencial Viverde porque a gente queria sair do aluguel, tá? E essa questão de violência, então a gente optou por segurança. E aqui é um lugar ideal que a gente escolheu por segurança, tá? Como a gente chega tarde, então é bem mais tranquilo, sossegado e a segurança em primeiro lugar. Nós financiamos a nossa casa pela Minha Casa Minha Vida, né? Estamos muito satisfeitos, muito felizes. Espero que os próximos moradores se sintam como a gente, felizes e o sonho realizado. Então agora nós vamos conversar com o engenheiro responsável aqui pela obra. E eu quero começar perguntando para você, Daniel, como que é o tamanho do loteamento aqui da obra onde vai ficar estabelecida a casa? Então, o nosso loteamento, ele tem lotes de 6 de frente por 20,70 de fundo, com duas vagas de garagem por casa. E qual que é o tamanho da estrutura da casa, assim? Quantos cômodos? A casa, ela tem dois quartos, sala de estar, jantar, cozinha, banheiro e tem um quintal no fundo que nós já preparamos para um aumento no futuro. Já tem uma hidráulica já feita, se alguém quiser fazer esse possível aumento, já está tudo preparado para a pessoa poder fazer essa diferença. Então é um ótimo lugar para a família que quer morar, que está querendo sair do aluguel, que está querendo se estabilizar num lugar com segurança, né, Daniel? Obrigado, Daniel. Se você pegar uma casa dessa, com uma qualidade dessa, num condomínio fechado, com uma casa de 55,75 metros quadrados, inteiro financiado pela caixa, a pessoa vai estar realmente adquirindo um imóvel com uma qualidade muito bem feita, muito bem executada, com uma estrutura muito bem feita. Realmente, ela vai estar fazendo um bom negócio. É isso aí, Daniel. Quero agradecer a sua participação aqui no canal Assisit. E o pessoal que se interessou, nós temos o contato aqui, o telefone do Residencial Viverde. E essa foi a nossa dica comercial aqui do canal Assisit. Mais informações você pode acessar também no nosso site. Obrigado. driven históricamente? Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí